E o Shopping Zoom veio aqui hoje na Intimidade Secreta, exatamente. Imagina juntar maquiagem de qualidade com preço super acessível. Aqui na Intimidade Secreta vocês podem encontrar de tudo, gente. Tem pincel, tem produtos, tem necessaire. E é por isso que a gente está aqui hoje com o Márcio, que é o responsável por realizar o atendimento aqui. Dá toda uma orientação até mesmo para você que não entende muito de maquiagem, não é isso? Márcio, fala para a gente como que funciona o atendimento aqui na Intimidade Secreta. É sim, aqui na Intimidade Secreta, quando você vem adquirir seu produto, a gente te ajuda a escolher a sua base, tem provador, a escolher o pó, o rímel. Tem aquele atendimento que agrada todo mundo. Todo especial, né? Conta um pouquinho para a gente de todos os produtos que a Intimidade Secreta oferece. Então, a gente tem aqui desde o preparo da pele, da hidratação, da limpeza, até a finalização como fixador para que a maquiagem dure mais tempo. Então tem a linha completa de maquiagem. E tem também promoções ao longo dos meses aí que vocês lançam, não é isso? Tem, tem sim. Sempre tem aquele preço bom, o desconto. E principalmente, todo sábado tem a feirinha da Intimidade Secreta. Então são quatro, cinco produtos que estão bem abaixo do preço da loja. Agora, como o pessoal de casa pode encontrar a Intimidade Secreta? Quais são aí os contatos? Olha, a gente tem o nosso Instagram, tem o WhatsApp da loja e também tem aqui, só vim aqui na loja, né? Na rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 35, loja 4. Aqui em Olaria, não é isso? É, aqui em Olaria, na rua da Imperatriz de Olaria. Muito fácil de achar, né, Márcio? Muito fácil. Tá certo. Fica aí então as dicas, gente. O Márcio está aqui para poder te orientar. Você que não entende muito de maquiagem, é só vir aqui na Intimidade Secreta. Tchau.